Uma das estações mais bonitas do ano, a primavera, começa no próximo domingo, dia 22, e vai até o dia 21 de dezembro. Nesta época, ocorre a floração de diversas espécies de plantas. Para manter a educação de cuidar do meio ambiente, ações voltadas ao tema são realizadas por instituições de ensino. E é bom educar a turma, especialmente a criançada. Balança! Por aí já é possível ver algumas árvores floridas. A estação também é marcada pelo equinócio de primavera, explica esta professora de climatologia. Esse é o período em que tanto a porção norte como a porção sul da Terra recebem a mesma quantidade de radiação que vem do Sol. Ou seja, é a saída do inverno, marca a saída do inverno, que é o solcício de inverno, aqui para a gente, para a entrada do solcício de verão, que é quando um dos hemisférios vão receber maior quantidade de energia. Então, quando a gente pensa em primavera aqui na nossa região, a gente está pensando muito mais na transição de um período seco, que vai de abril a setembro, para um período chuvoso, que começa em outubro e vai até março do ano que vem. Por falar em primavera, todos sabem que a árvore é o grande símbolo da natureza. Pensando nisso, o professor de ciências explicava aos alunos sobre uma das árvores mais conhecidas, o Haiti, muito visto na área urbana de Governador Valadares. A aula que foi realizada ao ar livre faz parte da programação do Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro, quando o assunto é meio ambiente, deve ser abordado em qualquer época. A gente não pode deixar de falar desse assunto, né? Ainda mais porque, como eu disse anteriormente, já se sente, os efeitos das mudanças climáticas, eles já se fazem presente. Então, se a gente não conscientizar, se não mostrar a parte dos nossos alunos nisso, não tem como a gente progredir. Sempre que nós fazemos aulas práticas, aulas ao ar livre, há um engajamento excelente por parte deles, sabe? Eles se tornam mais participativos, prestam mais atenção, então aulas assim são pedagogicamente muito eficientes. Os alunos que participaram destacam a importância do tema. É muito importante, né, para aprofundar mais do conhecimento, saber mais sobre as árvores, estudar mais sobre vários tipos e saber que isso é bom para a nossa vida também. Ah, foi muito bom. É melhor, assim, fora da escola, assim, que a gente tem mais foco, concentra mais, aprende mais, assim, que a gente vê, assim, pessoalmente. Tem que cuidar do meio ambiente, respeitar as árvores para não sofrer depois? Tem, porque se a gente poluir o meio ambiente, volta para a gente. As árvores são extremamente importantes. Esta agrônoma explica que uma das formas de melhorar o meio ambiente é fazer o reflorestamento, mas com as espécies que se adaptam ao clima local. A gente associa com espécies que sejam nativas, né, então o reflorestamento ideal é que a gente faça com uma diversidade grande de espécies e que essas espécies sejam nativas. Por que nativas, né, espécies da região, né, espécies locais? Porque são espécies que já são acostumadas com as características do solo, já são adaptadas, né, são adaptadas às condições climáticas, regime de chuvas, temperatura, né, então essas espécies com certeza terão desempenho superior do que se trouxermos outras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.